É isso que eu ia te perguntar, você como consumidor, Luiz, o que você achou? Conta aí. São diferentes as cervejas, né? A gente tem aquele momento de beber a cerveja pela quantidade. Sim. Sim. E aquele momento de beber para degustar algo diferente mesmo. Então as cervejas especiais, eu até agora mais maduro, eu tenho usado bastante, tenho me aproximado da cerveja mais artesanal pelo fato de você degustar e não tomar tanto, até por uma questão de valor também, porque são coisas mais elaboradas, mais caras, né? Então tem todo esse mercado aí para... mas é uma diferença que no primeiro toque que você põe no nariz... Ou seja, sente. Sente, porque a cerveja mais popular, né? A cerveja de supermercado aí, de balcão, até que... Ela tem... o odor dela é muito fraco, né? Você tem quase nada, acho que a quantidade de lúpulo também que dá normalmente o aroma, ele é menor, então você tem uma perda dessa primeira impressão que é tão importante, né? Porque daí já te dá um incentivo, porque vem aquele aroma e aí a degustação já até começa e também é leve, né? Sim, sim. Percebi isso, às vezes as cervejas mais especiais pegam algum público um pouquinho mais específico que gosta daquela strong, então eu também não sou muito desse. Então, às vezes eu compro pelo estilo da cerveja e depois falo, ó, esse aqui não compro mais porque não é estudo, porque não é boa, mas é um mercado bem interessante aí de... Como foi o seu começo aí com a cerveja artesanal? Que te levou a... A experimentar? Um pouco foi dessa do menor consumo, não vou negar, né? Porque antes, até um tempo atrás, você pegar o engradadinho ali de doze, né? Você era... ou então ia no bar pra passar tarde com os amigos, né? Sim. E depois com o consumo em casa, eu acho que também até um pouquinho da pandemia trouxe um pouco mais isso, né? Do consumo em casa, de você levar, comprar, levar, deixar na geladeira. E em algum momento, você tomar com um pouco mais de calma, talvez também numa mesa de amigos, a conversa é tão boa que a cerveja mesmo não é tão a parte mais importante, né? Ela... você acaba... e aí quando você tá em um número menor de pessoas, que você consegue mais... Então, acho que isso que trouxe um pouco e eu gostei, viu, Lu? E tenho ficado agora, minha geladeira sempre tem as cervejinhas... Tem algumas ali pra se alimentar. É, e eu procuro também da região, né? Mesmo Sorocaba, eu vi uma reportagem recentemente, vocês não sei se devem ter esse número, mas... Eu não sei se são 20, alguma coisa de micro cervejarias em Sorocaba, a gente acaba não tendo contato com isso, mas tem muita coisa... Tem. Na região, acho que são 30 e poucas, né? É, mais de 30 já. Então, a reportagem que eu vi já estava... É, talvez até antes de se em Sorocaba chega a ter 20, mas a região aqui de Sorocaba tem 30 e... Tem 30 e tantas, né? Queria queim, Votorantim, Tatuí, Capela, Sorocaba, essa região... Essa conta aí de 20, mas... Então, eu procuro até da própria região, né? Porque aí você fica mais na terra aí de... É. Mas é muito bom, né? A cerveja por si só já é ótima ainda, com a especial aí, né? artesanal é...